E aí pessoal tudo bem pessoal estou aqui com mais uma vídeo aula de manutenção e hoje eu irei ensinar como resolver esse pequeno probleminha aqui ó quando que dá quando você vai tentar formatar o seu computador que é o erro bios legacy boot vai dar essa mensagem aqui e tanto no desktop como no notebook quando você vai tentar formatar seu computador aparece essa mensagem você não sabe o que fazer bem primeiramente eu vou explicar porque que isso acontece bem aqui eu estou aqui no menu da bios aqui do computador eu estou formatando aqui é um desktop como eu vou mostrar aqui ó é um desktop e como vocês podem perceber aqui ele não aparece o modo Legacy UEFI ou seja ele não suporta o modo UEFI que é aquele modo de boot mais rápido então é por isso que você não está conseguindo formatar quando você foi formatar seu pendrive na versão mais nova do Rufus ele dá exatamente a primeira a primeira opção GPT e é isso que eu irei ensinar você não vai formatar em GPT você vai formatar em NBR então vamos formatar o pendrive da forma correta para que esse erro não apareça é bem pessoal aqui já no computador eu vou ensinar como é que você vai fazer para formatar o seu pendrive para que aquela mensagem no seu computador não apareça bem aqui eu vou explicar com duas versões diferentes do Rufus uma mais antiga e uma mais nova essa aqui é a versão mais antiga ela vai estar com essa aparência aqui e o que vai acontecer é a primeira opção é exatamente a opção que você vai usar para resolver aquele problema que é a partição MBR para BIOS se você utilizar essa opção aqui numa versão mais nova com suporte a UEFI aí já vai dar problema então você tem que verificar realmente o suporte da sua placa mãe se suporta ou não o EFI se ela suportar ela vai dar boot tanto faz escolhendo MBR como GPT aí se ela suportar só o EFI ela só vai dar boot você escolher GPT para o EFI no caso desse erro específico que eu estou mostrando hoje no vídeo você tem que formatar como MBR se não ele vai dar todo tempo aquela mensagem de erro essa aqui é a versão mais antiga aí você basta iniciar a formatação agora esta aqui é a versão mais nova do Rufus eu vou selecionar aqui a imagem do Windows aí depois que eu seleciono a imagem do Windows ele automaticamente já coloca aqui esquema de partição para GPT eu acho que é isso que você está fazendo você está usando a versão mais nova do Rufus e automaticamente ele já coloca como GPT aí se você formatar o pendrive dessa forma vai dar erro aquele então você vem aqui escolhe MBR pronto basta iniciar a formatação do pendrive que o problema estará resolvido é só lembrando que esse problema aí que está dando não se refere exclusivamente a placas antigas mesmo porque essa placa aqui esse computador que acabei de mostrar ele é bem novo a placa mãe dele é de fabricação do final de 2020 ou seja placa bem nova que eu não sei porque não tem o suporte para o sistema UEFI bem pessoal é isso aí você vai formatar seu pendrive vai dar boot no seu computador dando inicialização lá pelo próprio sistema da BIOS ou apertando F11 ele vai dar o menu de boot você vai iniciar e vai resolver seu problema é só isso não se preocupe que estará resolvido o problema basta formatar MBR que a mensagem de erro irá sumir e pessoal vou ficando por aqui se ficou alguma dúvida deixe nos comentários quem gostou do vídeo dá aquele gostei e é isso aí até a próxima